Uma mulher ficou ferida depois de ser atropelada na Avenida Robert Koch, Zona Leste de Londrina, hoje pela manhã. O motociclista que provocou o acidente disse que viu a vítima que estava na faixa de pedestre. Diz que não viu, né? O trecho da Avenida Robert Koch, onde o acidente foi registrado, está devidamente sinalizado. No horário de pico, logo no início da manhã, o fluxo de veículos e pedestres aumenta de forma considerável. De acordo com o motociclista, um carro que estava na faixa ao lado acabou freando de última hora. E ele, sem tempo de reação, acabou acertando a vítima que atravessava no local. Eu estava indo para o serviço, inclusive a gente ia entrar um pouco mais cedo hoje. E eu vinha vindo aqui pela Robert Koch. O cara parou assim de uma vez, de repente a moça saiu, eu estava vindo nessa mão aqui da direita. Um pouco do poste ali, tampou a visão, realmente não vi ela, só vi a hora que ela já pisou na faixa. E eu já estava bem, dizer, em cima dela já. E daí tentei frear, tentei desviar dela, realmente não consegui, acabei batendo nela, ela estava em cima da faixa. Aí estamos aqui agora prestando socorro para ela, ela está ali dentro da ambulância. E agora vou levar ela para o hospital e poder prestar o socorro necessário para ela, né? A vítima foi identificada como Fernanda Carini, de 32 anos. O estado clínico dela inspira cuidados. Ela não tem ferimentos graves, né? Mas tem vários ferimentos ali pelo corpo, né? Tem uma lombalgia, né? Uma dor ali na região lombar, ali bastante forte. Tem uma contusão com edema ali em crânio. Tem um pequeno corte contuso ali no nariz. Tem uma contusão com bastante dor também em joelho, né? Inclusive, a gente chega a suspeitar de uma fratura ali no joelho esquerdo. Essa suspeita de fratura, então, seria a lesão mais grave? É, tem, na verdade, é o que refere mais dor ali, né? Mas a maior preocupação nossa é com essa contusão em crânio ali, né? Tendo em vista aí que ela relata, inclusive, uma pequena perda de consciência no momento do acidente. Fernanda foi levada pelo CIAT até a Santa Casa de Londrina.